Mais de 100 passageiros de Hong Kong que estavam em quarentena no navio de cruzeiro que ficou parado em Yokohama, no Japão, chegaram nesta quinta-feira ex-colônia britânica em um voo fretado pelo governo, que os colocou de volta em isolamento preventivo por mais 14 dias. Eles fazem parte dos quase 500 passageiros que tiveram permissão para desembarcar do Diamond Princess na quarta-feira depois de terem sido testados negativo para o coronavírus Covid-19. Até agora, o vírus infectou 621 pessoas dos 3.700 a bordo do navio britânico, que já se tornou o centro do maior surto da doença fora da China. Após o desembarque em Hong Kong, às 8h30 da manhã, as 106 pessoas foram enviadas para um novo conjunto de moradias públicas na área periférica dos novos territórios, onde estarão submetidos a mais duas semanas de quarentena. No navio de cruzeiro, havia 364 hongkongneses. 88 deles devem permanecer no Japão. 55 testaram positivo para o coronavírus e ficarão para receber tratamento. 33 tiveram contato com os infectados e continuarão em quarentena. 87fik do coronavírus e paciência também é licenciado no absoluto miljei àве衝. O que é que faz isso? Uns alerense tem. O que é isso?